Fala pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês E nesse vídeo estarei mostrando como você está trocando ou então está mudando o seu recado que você tem lá dentro do aplicativo WhatsApp Então se liga no vídeo até o final que vou estar mostrando agora para vocês como está realizando essa configuração Bom, você vai vir até o WhatsApp aqui dentro do seu celular Após isso vai vir até os três pontinhos do lado direito superior Aperta em configurações Dentro de configurações você vai vir até o seu nome de perfil Após isso vai aparecer o seu nome de perfil, sua voz de perfil e o seu número de telefone Então você aperta onde tem a opção de recado Vai aparecer todos os recados que já tem aqui salvo dentro do seu aplicativo WhatsApp E você vai apertar nesse lapisinho que tem aqui do lado direito Apertou no lapis, vai aparecer adicionar recado Apaga o recado que já tem e coloca o seu novo recado aqui dentro do aplicativo WhatsApp Vou colocar aqui Canal do YouTube Canal Jotecfone Logo após isso aperta em salvar E a partir desse momento já está salvo aqui meu novo recado dentro do aplicativo WhatsApp Então é uma configuração muito simples de você estar fazendo sem dificuldade alguma E no mais eu espero ter ajudado vocês com mais essa dica dentro do canal E até a próxima família Jotecfone